Olá meus irmãos, nós fomos desafiados a fazer a oração de missões e estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para isso e eu já gostaria de deixar o desafio para o nosso irmão Mauro e para a nossa irmã Jussana. Nós não esquecemos, eu já vou estar convidando esse casal para o próximo desafio. O nosso texto bíblico está em Atos capítulo 16 no versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Estamos aqui eu, a Vânia, Dona Virgínia, seu Delbrando, os pais da Vânia estão juntos de nós hoje para nós podermos testemunhar que a importância de missões na vida da família. Eu me lembro que a Vânia orou por muitos anos pela conversão dos seus pais e hoje ela está aqui colhendo o fruto dessas orações. Então a palavra que nós queremos deixar para vocês é não desistam da família de vocês. Orem pelas famílias de vocês, se possível façam um jejum pela conversão dos familiares de vocês e eu tenho certeza que Deus atenderá. A Bíblia Sagrada diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, quando Deus promete, ele cumpre. Então será salvo tu e a tua casa. Nós separamos um hino para nós cantarmos, um hino do nosso assinagem número 326. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, confiado sempre no seu grande amor, cantarei alegremente o seu louvor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas em que resiste as maiores provações que possa vir. Quero resolutamente prosseguir. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas do Senhor. Sim, firme nas promessas do Senhor. Firme no valor do sangue carmesim. Firme nas promessas do Senhor. Firme, firme nas promessas do Senhor. Firme na palavra que Deus é por mim. Bem seguro nele até da vida ao fim. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do Celeste e lá. Firme, firme nas promessas do Senhor. Ó Cristo, ó Cristo, ó Cristo. Firme, firme nas promessas do Senhor. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. A nossa irmã Virgínia vai estar orando pelos missionários, por aqueles que estão no campo, divulgando a palavra do Senhor. E que você, meu irmão, minha irmã, continue firme. Firme, esperando as promessas do Senhor se cumprirem, porque elas certamente se cumprirão. Amém. Senhor, meu Deus, amado Pai, graças a nós te damos, Senhor, pelo dia de hoje, Pai. Sim, Senhor. Que estamos fazendo esse culto aqui, na residência da gente mesmo, meu Deus. Que Tu esteja nos abençoando, ó Deus amado. Agora, Senhor, eu quero pedir por aqueles que estão fora também, Senhor, levando o Teu Evangelho para aqueles que precisam ouvir, Pai. Continua guardando, Senhor, esses nossos irmãos que estão fora daqui, em nome do Senhor Jesus. Continua, Pai, trabalhando na vida deles, olhando, Senhor, eles com um olhar de misericórdia, como a menina dos Teus olhos, meu Pai. Ah, Senhor, meu Deus, te peço também, Pai, pela minha família, continua nos guardando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Amém.